E aí galera, tudo bem? Eu sou o Sandro Reis, nesse vídeo eu quero estar ajudando a você a comprar uma pedaleira. Eu não vou fazer um comparativo com Zoom G1 e Bose GT10. Eu não quero que você escolha entre a Zoom ou a Bose, mas a minha intenção é te ajudar a escolher uma pedaleira ou uma pedaleira grande aqui, que você vai ter muito quanto é tipo de recurso, ou quase todos que você precisar, ou uma pequena, que você não vai ter tanto recurso, mas de repente vai te atender. Então eu estou comparando essas duas, porque são as duas que eu tenho em mãos. Mas a minha comparação não é Zoom e Bose, não é a GT1 e GT10. Quer dizer, G1 e GT10. Tem um vídeo comparativo do Junei Parson, com a Zoom G1 X-On e a GT1 da Bose. Tem um outro que o ZL também mostra a G1 e a G3, ele faz um comparativo lá muito legal e ele tem alguns vídeos tocando com a G1. Mas a minha intenção é te ajudar numa pedaleira pequena ou uma pedaleira grande. Se você vai gastar pouquinho ou vai gastar um pouco mais, aí vai depender do que você precisa. Às vezes uma pedaleirinha como essa aqui vai te servir. Não precisa você gastar dinheiro numa grande dessa. Não vou falar questão de timbre, porque praticamente, não estou afirmando e dizendo exatamente, mas praticamente o timbre você consegue e não você consegue na outra. Todas as duas tem bastante recurso para timbragem. A questão é que, por exemplo, essa aqui eu achei mais fácil de timbrar do que essa. Mas essa aqui eu tenho até mais recursos. Mas eu consigo chegar a uns timbres muito parecidos. O timbre, na verdade, é questão de regulagem, é questão de gosto. Então eu não vou falar sobre isso também. Eu quero falar mais sobre o que ela me oferece em relação a fone de ouvido, placa de áudio, enfim, essas coisas assim, a quantidade de bancos, tá ok? Então vamos lá para a comparação da parte física, tá? Suponhamos que essa é uma pedaleira X e essa é uma Y, tá ok? Então vamos lá. Bom pessoal, vou começar pelo tamanho 16cm por 24cm azul, a bóis 55cm por 27cm, né? Então se eu colocar a azul assim, ela cabe dentro do tamanho da bóis, ok? A azul de plástico, a bóis de chapa, a azul muito leve. Eu comprei essa pedaleira porque ela cabe naquele bolsinho da capa da guitarra ou do bag, como uns costumam chamar. Então eu tenho a capa da GT10, o case da guitarra, mas quando eu quero ir para a igreja sozinho, de moto, eu boto ela dentro da capa e boto a guitarra e consigo levar e funciona perfeitamente para mim. Tá ok? Muito bem. Nas pedaleiras maiores, você tem aqui os bancos. Cada uma vai estar situada em um lugar. Eu vou fazer algumas comparações, não todas, tá? Então eu tenho os bancos aqui. Aqui nessa, o banco seria aqui. Então, por exemplo, eu estou no banco A. Eu vou ter que ir apertando, 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 apertando até chegar ao banco B. Ou então eu vou subir para o banco B, C, D, aqui. Aqui você tem isso no pé. Aqui, por exemplo, eu ponho um efeito aqui no patch 1. Eu quero ir para o 4, eu vou diretamente para o 4. Nessa aqui não. Eu ponho 1, 2, 3, 4. Bom, aqui eu consigo simular 5 efeitos simultâneos. Aqui eu consigo simular 9. Eu tenho compressor. Aqui também tem simulação de overdrive, distorção, simulação de amplificadores, equalizadores. Aqui eu tenho 2 FX, que pode ser chorus. Pode ser, tem um chorus aqui, mas ela tem outro. Pode ser phaser, flanger. Aqui eu tenho delay, chorus, reverb. Então eu posso estar juntando todos esses efeitos em um patch só. E no caso da GT10, eu posso, por exemplo, simular aqui 9 efeitos e mais 9 e botar num control desse. Eu posso colocar o tap tempo do delay num pedal desse. Aqui eu não tenho essa opção. Bom, enfim. Então na GT10, por exemplo, eu tenho aqui o phaser loop. Essa aqui eu tenho também, tá? Mas eu tenho que ligar o looper aqui. Tem até um cara que ele fez um controlador pra essa pedaleira. Se você quiser assistir o vídeo de botar lá controlador, zoom. O cara abriu ela, ele botou uma porta. Eu esqueci o nome da porta de computador aqui antiga. Eu esqueci o nome daquela porta. E ele fez um controlador com botão de flipper. Ele controla a toda. E eu não achei complicado de fazer, não. De repente, se você se interessar, tenta acessar lá Zoom G1 controlador que você vai ver. O cara acho que tem 4 vídeos. Tá ok? A princípio aqui, mais ou menos isso. Esses controles aqui, eu acho que tem bastante a mão aqui. Assim como aqui. Agora vamos pra essa parte aqui que eu acho mais importante. Eu acho mais interessante. Vai, de repente, definir mais o que você vai precisar. Bom, o que que acontece aqui, pessoal? Eu tenho aqui, ó, na Zoom, a porta USB. Ela serve pra... Eu posso ligar ela no computador e ligar aqui. Eu não preciso da fonte aqui. Ela funciona na pilha também. Inclusive, quando ela tá com a pilha, você tem a opção de desligar a luz do display. Fica só aquela... Aquele numerozinho, vamos dizer assim. Aquela luz, cor de abóbora que ela tem, apaga. Pra economizar a bateria. Mas se você tiver o cabo USB ou a fonte, qualquer um dos dois, ela vai funcionar. Ela tem uma entrada auxiliar pra você colocar um playback, um backing tracking pra você fazer seus improvisos. A Bose GT10 desse tamanho não tem essa entrada. Input e Output. Eu tenho aqui na Bose Input, Output Mono, Output Estéreo e eu tenho Send Return. Os amplificadores que tem o Send Return, você vai ligar isso lá atrás e você elimina o pré-amplificador do amplo. É como se a pedaleira passasse a ser seu pré-amplificador. Então, o grave, médio e agudo do amplificador, ele vai morrer e vai usar o da pedaleira. Essa aqui não tem esse recurso. Tá? Amp Control. Eu, sinceramente, nunca usei isso aqui. Tem aqui o pedal de expressão pra você... você pode usar um outro pedal ou você pode usar um outro Ctrl 3, vamos dizer, Ctrl 3 e Ctrl 4. Então, você fica com mais dois botões desse, através desse pedal aqui. A porta USB dela aqui, você pode usar nessa aqui, apenas pra atualizar. Você, pelo menos eu não consegui jogar efeitos pra dentro dela ou retirar efeitos. As pedaleiras maiores, você tem como colocar efeitos, enviar efeitos. Aqui eu consigo atualizar somente, pelo menos foi o que eu consegui. Aqui você atualiza, você salva efeitos no computador, você põe efeitos pra cá, você baixa efeitos no site. Tá ok? E outra coisa, essas pedaleiras maiores costumam oferecer aqui uma placa de áudio. Então, você conecta ela no computador, geralmente o computador já reconhece, ela funciona como placa de áudio, você grava pela USB. Já teve vezes eu gravar pela saída de fones, que é o que eu faço com essa. Aqui o output já é a saída de fones, não sei se tá dando pra ver aí. E essa aqui tem a saída de fones separada. O que que acontece com a saída de fones separada? Eu posso tocar, tá tocando num lugar, eu vou botar a guitarra aqui e vou sair com a guitarra aqui pro amplificador, pra mesa de som, pro que for. Eu tenho um retorno pra mim aqui, se eu quiser. Nessa pedaleira eu não tenho isso. Então, eu já usei muitas vezes de eu estar tocando e usar esse retorno. Outra coisa que eu já fiz com essa pedaleira, não consegui fazer com essa. Eu boto a guitarra aqui, saí no fone aqui pra gravar e eu tenho outro output aqui pra eu ouvir o que eu tô fazendo. Essa aqui, se eu ligar aqui e sair daqui no fone pra gravar lá no computador, eu não consigo ouvir. No caso dessa aqui, eu tenho também a placa de áudio, que aí não precisa do fone, ela já sai o som no computador quando eu ligo ela com placa de áudio. Tem a entrada e saída mídia, que eu nunca usei. Ela tem o botão power, essa aqui não tem. Quando você conecta aqui, ela já liga. Se ela tiver com pilha, ela só vai ligar quando você colocar os cabos aqui. Se ela tiver na fonte, se eu não me engano, ela funciona já direto sem os cabos. Então é o seguinte, se você precisa... Eu tô tocando aqui, eu tenho que ter uma saída, tenho que ter um fone separado. Se você comprar essa aqui, não vai te atender. Ah, eu preciso de uma que eu possa gravar como placa de áudio no computador. Essa aqui não vai te atender. Eu preciso de usar mídia, eu preciso de mais um controlador e tal. Essa aqui não vai te atender de jeito nenhum. Agora, se você vai simplesmente tocar num lugar... Ah, eu vou ligar minha guitarra, vou ligar no amplificador e vou tocar lá e vou timbrar da melhor forma possível. Na minha opinião, essa aqui é bem mais fácil de timbrar do que essa aqui. Eu tô dizendo, no caso aqui, é zoom e boss. Só nesse caso específico. Porque eu já ouvi dizer que tem a zoom G5, a zoom G5N. Aliás, zoom, no geral, são mais fáceis de timbragem. A GT10 é uma pedaleira muito boa, mas ela depende muito do equalizador. Se você não souber usar o equalizador dela, praticamente todos os timbres... Na verdade, o timbre é muito a questão de gosto. Então, tem muitos timbres aqui que eu coloco sem equalizador e eu acho que fica perfeito. Mas, se você for buscar na internet e copiar timbre da GT10, acho que 90% vai estar usando o equalizador e até equalizando o primeiro pra depois montar o timbre propriamente dito. E o equalizador dela é chatinho de aprender. Pelo menos pra mim foi. Eu consegui aprender, mas eu levei um tempo aí um pouco grande. Então, pra você tocar, fazer ensaio, fazer pequenos shows... Eu não sei se ela atende num show profissional, tipo um Rock in Rio... Enfim, eu não sei se ela atende. Acredito que pode atender. Mas, pra você tocar na igreja, tocar no bar, você toca na noite... Ah, uma outra coisa que é legal, eu não podia ter esquecido. Essa pedaleira, ela tem também bateria. Você consegue colocar aqui, ó... Aqui tá ritmo e looper. Que é aquele looper pra você gravar e gravando por cima, gravando por cima... Todas as duas tem. Mas bateria, essa é uma característica da Zoom. Eu acho que quase todas, se não todas, tem a bateria. Isso aqui também é muito bacana, porque se você for tocar na noite sozinho, botar um violão, um corozinho... Você tem vários ritmos, vários tipos de bateria. Tem funk, tem rock, tem balada, enfim... Isso é uma coisa muito bacana também. E ela tem uma bateria com uma qualidade muito legal. Muito legal mesmo, tá? Então, eu acho que basicamente é isso. É isso aí, galera. Espero poder ter ajudado. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Dá uma curtida na minha página no Facebook. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Não mais, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.